Música Bem-vindos ao curso de graduação em zootecnia da UFMT Sinop. Criado em janeiro de 2006, o curso fica localizado na região norte de Mato Grosso, uma das mais promissoras regiões do agronegócio nacional. O profissional zootecnista atua no fomento da criação racional de animais, com enfoque na elaboração de projetos agropecuários e aplicação de tecnologias na nutrição e alimentação animal, reprodução e melhoramento genético animal, qualidade de produtos de origem animal e preservação de recursos naturais. Com duração de 5 anos, o curso de zootecnia da UFMT Sinop busca capacitar e desenvolver em seus acadêmicos as habilidades e competências necessárias para o fomento da criação e produtividade de animais de interesse econômico. No eixo da nutrição e manejo alimentar dos animais, contempla-se os estudos de alimentos para animais, suas interações com o metabolismo animal e a formulação de dietas para animais. Também fazem parte desta área a tecnologia de processamento e controle de qualidade em fábricas de rações. No eixo da reprodução e melhoramento genético animal, o curso contempla a avaliação das características raciais dos animais, avaliação genética e seleção de animais com características produtivas superiores, bem como o manejo reprodutivo e biotécnicas da reprodução animal. No tocante aos aspectos socioeconômicos e desenvolvimento rural, o curso contempla disciplinas de administração e gestão das cadeias produtivas pecuárias. Na área de pastagem, são contemplados estudos voltados para o preparo do solo, implantação de pastagens e recuperação de áreas degradadas, bem como a conservação de forragens. Recentes estudos também são foco do curso, especialmente na área de nutrição de animais de companhia, inovação para o agronegócio e bem-estar de animais. O curso conta ainda com cinco núcleos de estudos, que propiciam aos estudantes a oportunidade de aprofundar conhecimentos por meio da pesquisa científica e prática profissional. O NEP, Núcleo de Estudos em Pecuária Intensiva, desenvolve pesquisas na área de nutrição e alimentação de bovinos de corte, especialmente criados em confinamento. O GEP, Grupo de Estudos em Pecuária Integrada, visa o estudo das interações solo-planta-animal, com enfoque na criação de bovinos em sistemas de pastejo e integração lavoura-pecuária-floresta. O NEPAS, Núcleo de Estudos em Peixes, Aves e Suínos, que realiza estudos de avaliação de coprodutos da indústria de etanol para alimentação animal e atua no desenvolvimento de tecnologias para a melhoria da eficiência produtiva e alimentar de animais monogástricos. O NP-Leite, Núcleo de Estudos em Bovinocultura de Leite, que visa o desenvolvimento de modelos de predição das necessidades nutricionais de vacas leiteiras em sistemas de produção. O NUPEMA, Núcleo de Estudos em Melhoramento Animal, que desenvolve estudos voltados para avaliação do potencial genético dos animais para direcionar os programas de melhoramento genético animal. Com um corpo docente formado por professores, em sua maioria com formação e nível de doutorado e com infraestrutura compatível, o curso tem a vantagem de estar localizado na área mais promissora do agronegócio nacional. Na última avaliação do Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior, ENAD, que avalia a qualidade do ensino, o curso de zootecnia da UFMIT em Sinop obteve o conceito 4, conceito considerado de excelência e que colocou-o na posição de destaque na área de zootecnia na região centro-oeste. Neste contexto, o curso de zootecnia da UFMIT em Sinop marca sua presença regional, proporcionando uma formação sólida aos seus egressos. Venha conhecer um pouco mais sobre o nosso curso através de nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto